alô alô teste quem tá na live digita teste ioda 150 ml xd tá bom tá ok ou não tira o xd hahaha iodisney aí ó tô falando pô não pode ter pressa sempre vai ter um link mais legal pô aí ó iodisney a receita ao iu oi nossa tatuagem muito louca a verdade não fiz né eu não sei se é mundo lobo guará que eu tatuei dessa vez eu tatuei um lobo de verdade com cara de mau e me prende alto nível aqui agora, hein? Eita, já me mataram. Eita. Bot lane, filho, até contra bot, né, mano? Ó, na moral, esse bot aqui. Caralho, viado. Ô, que é isso, cara? Tô tomando... Caralho, o bot tá me zoneando, mano. Ó, na moral, não tem como clicar contra esse bicho aqui, não, velho. Papo 10. Vou ter que dar roaming. Ha! Ha! Ô, pega a leve aí, senhor. Caralho. Tá me zoneando, velho. Caralho, viado. Aqui, ó. Toma. Pei. 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 Falado. Compro Fiore ou Irelia? Fiore. Quero comprar uma das duas campeões. Irelia é foda que tu tá começando. Compra Irelia. Não houve esse mané. Eu devia ter pego o campeão ranged, mano. Posso subir de água. Olha, Rafinha. Meteu logo o Aaron Johnson. Ó, na moral, esse... Olha. Se falar que a livezinha do Jukes não rendeu? Tô dando um pau aqui no cara. Olha. Fausto. Viu, guys? Sou o Smurf. O pano conta nova? Uhum. Chamar o Yasso pra jogador. Yasso. É sério. Ele é meio com... Tô falando pra você. Tá me ignorando, ué? Te chamei do Yasso? Mano, o cara, ele me ignora. Rafinha. Tá me ouvindo? Saudades da época que os caras faziam amizade no LoL. Amizade! KKKKK. Nunca tive. Vamos jogar na próxima. Eita, beitado. Haha! Horrível. Eita. Eita, jarrada. Rafinha. Rafinha. Que ela você é? Não tenho ela. Essa não é minha conta. Como assim? É só teste. Tava testando o quê? Eu só jogo com... Haha! Olha esse cara digitando, velho. Ah, eu não tanco não, velho. Eu não tanco não, velho. Mas eu não tanco esse cara digitando, velho. Bora jogar normal. Não tenho nível ainda. Mas você vai de tanque, né? Só tô tentando jogar de aço. Tá conseguindo? É difícil. Hahaha! Tem que ver a live do Jukes. Essas prês vai pro YouTube? Lógico. GG. Contra a bot, tu joga bem. Carinha feliz. Ai, obrigado. Rafinha. Meu Deus. Ah, meu nariz me chamando pra jogar. Rafinha. MDS. E aí, mano? Bora? Bora? Aprendei a jogar de aço aí, mano? Eu tenho que aprender com ele. É louco, e aço é mó difícil, mano. Tem um amigo que jogava. Embaçado. Tá caramba. Na verdade, tem outra conta, tá ligado? Aí eu jogo na outra conta, mano. Aqui é só pra aprender, né? Tem outra conta? Tem. Que nível que é? É... 37. Tu joga ranked ou não? Vou começar. Só falta um campeão pra começar ranked. Tu vê live, mano? Festa o Jukes. Joga um menino bravo de aço. De aço. Aço. Riva. É, meu nick, eu fiz meu nick em homenagem ao Yoda, mano. Yoda manja, velho. O Yasu do Yoda passa fome, hein? Passa. Aí eu manja mais com campeão, tipo, caçadinho, esses caras, assim. Você viu que ele ganhou o camp agora, mano? Um campzinho que ele tava jogando? Eu vi, é competitivo. Tá submarino. Competitivo lá? Como que é o nome, é? Submarino o nome do time, eu acho. Não, é do campeonato, é... Circuito... É o Circuito Competitivo. Pra fi antes. Nossa, queria jogar normal, mas eu ainda não tenho nível, velho. Não, é rapidinho você... Eu vou passar o nome da minha conta, mano. Aí nós joga junto. Demorou, demorou. Mas você não joga top, não, né? Não, eu jogo mais jungle. Eu sou... Sei lá, eu não sei jogar no top, hein? Você joga top só? Só top. Já tá dando last hit certinho já ou não? Hã? Já tá dando last hit certinho ou ainda não? Já, mano, no top lá, é, mano. Eu jogo mais com o Urgot, não sei se você já viu. Já vi ele? Já, já. O Urgot? Já viu a live do Gratis? O Gratis Joga de Urgot? Eu sou meio Urgot. Já que eu comecei a jogar com ele antes da noite. Pô, maiaço é mais difícil, pô. Depois lá, quando você for na Twitch, digita www.twitch.tv. Gratis... Assim, ó, vou me mandar no chat, ó. Gratis 150ml. Ele joga de Urgot, de Timo. Mano, o cara joga demais. Eu não gosto de Timo, não, mano. Ah, mano, mas o Timo bem jogado é muito da hora, velho. Os caras morrem só no cocô, tá ligado? É muito roubado aquele campeão lá, velho. O cara acha que eu sou o Yoda, velho. E ele também joga de Heimer. Já viu o Heimer? Tá. Nossa, Heimer é muito ruim. Aquele ali... É muito. Ele coloca uma pressão na lane demais, mano. Ele era Challenger, tá ligado? Na Season 2. Season 2 ou 3, eu não lembro. Eu comecei faz quatro meses jogar. Quatro meses? Quatro meses. Não tá jogando Ranked ainda, mano? Holy. Falta um campeão, mano. Eu fiz essa conta aqui, tá ligado? Aí jogava eu e meu amigo, que ele é... Ele é meio... Ele é level 74. Mas só que ele nunca jogou Ranked, tá ligado? Ele começou esses dias. Ele falou que os caras eram muito ruins, mano. Ah, isso aí é, pô. Ó, mas na moral, Rafinha, vou te dar a visão, ó. Já aprendeu da last hit? Como assim? Ó, toda vez que o minion fica low, tu tem que bater pra pegar gold, tá ligado? Uhum. Ó, repara. Quando o minion ficar low, tenta matar o minion low. Ó, espera, ó. E dá o último auto-ataque. Ah, eu já tô ligado. É que eu não me ajudo mais linguagem do low agora. Não, mas tenta fazer mais isso, mano. Só de você melhorar seu farm, você já ganha mais jogo, tá ligado? Não, se eu pegar... É que eu tô de alto, mano. Mas se eu pegar, tipo, o God, o Moffat, o Yorick, tá ligado? É melhor, mano. É nada, pô. É só se concentrar aí que você farm com qualquer herói, pô. É da hora... Mano, ô, na moral, se eu te falar que é mais fácil ganhar de jogador do que de bot, você acredita? Aí, ó, mata esses caras aí. Chega aí, ó. Vai que eu tenho o Hill. Eita. Pode vir, pode vir, sem medo. Caralho, não morre, cara. E aí? E aí, tá foda. Tô falando que esses bots tá cheatado, velho. E essa é muito complicada, sério, velho. Ele morre muito fácil, velho. Tô acostumado com campeão no tanque. Aí, matei, ó. Já era. Joga de Garen ou não? Garen? É. Ah, Garen, sei lá. Nessa conta que eu tô aqui, eu comecei só de Garen, tá ligado? Porque eu tava começando. Aí você acostuma com... Eu acostumei campeão e eu já tava lá em cima, tá ligado? No nível 29. Aí eu não conseguia pegar o campeão. Ah, mas o Garen é suave de jogar. O campeão que eu acho massa é Yorick, hein, velho. Também é massa. Ah, o foda é que os caras nem usam em campeonato, mano. Ah, é verdade. Você assiste CBLOL ou não? Que time que você torce? Flamengo? Aqui, né? Tá torcendo pro Flamengo? Ah, eu sou torcedor. Mas eu curto mais a sub, tá ligado? Sub marido? Mesmo que ela não é da CBLOL, mas... Sei lá, eu... Ficado junto. Os caras é mais... Pimenta. Nem fudendo. Você curte? Pimenta? Caramba, gente. Pimenta, eu não conheço não, bicho. É louco, ele é o Django da Sub, mano. Não, pô, não é o Nietzsche César? Não, é o Nietzsche César do Django da Sub, mano. Eu acho que não. É a Pimenta, pô. Ah, aquele narigudo lá. É? Não, mas na moral, quem carregou a Sub foi o Yoda, mano. A Morda é todo. O Pimenta é mó tóxico, tá ligado? Você curte o Rakim também? Você assiste ele todo dia, mano. Só que ele não tá mais fazendo live. Aí é foda. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ué, cadê? Cadê a ult, mano? O que foi você? Eu vi o seu dono realmente. O louco! Bate esse cara. Eu vi o seu inub... Você inubou, eu falei, cara. Aí eu vou estar aqui, eu vou morrer. Eu vi o Lidl do Bar que lastou. Alô, alô, alô. Tá me ouvindo? Meu mic tinha atavado. Ô, você já viu a live desse Pimenta? Tá. Ele tá streamando agora, sabia? Aham. Abri lá, abri lá a live dele. Pera aí, eu vou lá. Caralho, mano. Mano, ele tá jogando muito, velho. Ah, ele domina também, velho. Ele e o Yoda salvo lá. A raciseira também joga, mano. Não, mas na moral, abre lá a live do Pimp agora. Abriu, abriu? Já não. Caralho. É nada. É nada que eu sou. Sou eu, caralho, sabe? Ah, você é louco, mano. Fiquei até emocionado aqui quando você falou que me assistia. Caralho, mano. É nem isso que eu faço, velho. Vou jogar aí, tio. Você é louco, velho. Deixa eu tirar o Pimp aqui. Você é louco, mano. Vamos, bora jogar, velho. Alô, o Mick tá bugado ou o Rafinha? Não, tá de boa, mano. O cara tá falando que minha voz tá... Aí, voltou. Vamos ganhar essa porra aí. Você é louco, mano. Eu de fé, sou seu fã, mano. De fé. Mano, mas caralho, tamo junto. Caralho, velho. Mano, pior que saber, eu vou te falar a real. Eu achei que você tava me baitando, mano. Na hora que você falou do Pimp e Meio, então eu falei, caralho, mano. O maluco tá me zoando. Eu nem me liguei, tá ligado? Sério, louco? Só que você tava falando na moral. Falei, caralho, maluco. Eu achei que eu tava beitando ele, mas ele que me beitou. Caralho, eu não tô acreditando, né, não. Sério, louco. A possibilidade disso é de uma... Mano, fala assim que eu vou começar a chorar aqui, tio. Sério, louco. Tô ficando emocionante já. Sério demais, mano. É louco. O que eu tenho que falar, é? A gente se fala mal da soberão. Quê? A gente se fala mal da soberão. Aí eu ia cascar o bico aqui. Aí eu ia cascar o bico. Tamo junto. Ó, Rafa, tu tá de headset aí, mano? Tenta afastar um pouco o mic da boca, que eu acho que tá muito perto. Aí tem hora que dá uma estourada. E agora? Tá bom? Agora tá melhor. Nem fodendo. Nem fodendo, que se... Nível 2. Vai, vamos aí. Vamos lá, Juninho. Rapaz, velho. É louro.